Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal, continuação do nosso campeonato brasileiro aqui no Bombapete com o time do Havaí Vamos rapidamente dar uma olhada na classificação geral Se você chegou agora, já deixa o like para garantir aí o nosso joinha, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito E o link desse jogo está na descrição para você baixar e jogar no seu Playstation 2 via DVD ou OPL, que é o sistema do pendrive Beleza galera? Então vamos lá, classificação geral aí do nosso campeonato que já vai para a sétima rodada, olha só Em primeiro lugar o Palmeiras, líderes, segundo Grêmio, terceiro Bahia, quarto São Paulo, quinto Corinthians, sexto Flamengo, sétimo Internacional, oitavo Vasco da Gama Em nono Fortaleza, décimo Atlético Mineiro, décimo primeiro Atlético Paranaense, décimo segundo Chapecoense, décimo terceiro Botafogo, décimo quarto Fluminense, décimo quinto Havaí Nós estamos em décimo quinto lugar com uma vitória, dois empates e três derrotas Marcamos cinco gols e sofremos seis, saldo menos um Em décimo sexto Santos, décimo sétimo Goiás, décimo oitavo CSA, décimo nono Cruzeiro e vigésimo Ceará O Fluminense deu uma subida, duas vitórias seguidas do Fluminense e saiu da zona de rebaixamento Então se o campeonato escavasse agora, Goiás, CSA, Cruzeiro e Ceará seriam rebaixados Está ali, quase quase, precisamos vencer o campeonato Esse aqui é o Brasileirão no Bombapete Vamos olhar aqui agora rapidamente o artilheiro do campeonato Gilberto do Bahia com cinco gols Bruno César do Vasco com cinco, Gustavo Scarpa com cinco E André do Grêmio também com cinco gols E o assistente, olha só, Ramires do Bahia O Bahia jogando muito esse Brasileirão Tem o artilheiro e tem também o melhor assistente O Bahia que é o vice-líder, se não me engano Deixa eu olhar aqui Não, não, o Bahia está em terceiro lugar Terceiro lugar, Bahia, cinco vitórias e uma derrota somente Então vamos agora dar uma olhadinha no calendário Para saber quem que vai, quem serão os nossos adversários Olha só, Botafogo, Fluminense e Grêmio Olha só, pegamos o Botafogo, Fluminense e o Grêmio Vamos dar uma olhadinha lá na tabela a posições de cada um Rapidamente, deixa eu olhar aqui Opa, torneio não, meu amigo Torneio, já sei que é o Flamengo nosso adversário Olha só Oxi, estou perdido aqui Prontinho, iremos enfrentar o Botafogo Que está em décimo terceiro lugar Se a gente vencer, passa o Botafogo Iremos enfrentar o Fluminense também ali E o mais complicado é o Grêmio Que é o vice-líder do campeonato Beleza? Galera, chegando agora, muitos salvos para vocês Se inscrevam no canal, compartilhem E não deixem de deixar o like para fortalecer Então vamos rapidamente Nossa definição já está completa também O 352 está ok 352 Beleza então, vamos lá Sem perder tempo Vamos enfrentar logo o Botafogo Fora de casa Fora de casa Botafogo e Havaí Agora para vocês na tela Deixa eu ajeitar aqui, meu amigo Preciso me concentrar Olha o time do Botafogo aí Escalação da CPU Que botou o Cícero improvisado na zaga Essa CPU está malanda, meu amigo Cada configuração que a gente já enfrentou por aqui Mas vamos lá Hoje tem rodada do Brasileirão Hoje é Flamengo Internacional Hoje a galera está na expectativa Assistindo aqui o nosso campeonato Tira a bola, meu amigo Não, não sai jogando aí não, cara Tu é doido, meu amigo Isso, sai jogando com classe Precisamos vencer, vencer Falta? Não, oxe Eu estou me confundindo aqui Deixa eu dar uma ajeita O estádio está vazio Olha só o estádio, meu amigo Vazio Ninguém assiste no Botafogo e Havaí Tira O time está lá perto da zona de rebaixamento A torcida nem está apoiando mais Olha só agora Bateu Olha só Eita, que defesa do goleiro, meu amigo Já perdemos a primeira chance Já perdemos a primeira chance O estádio está praticamente vazio, meu Olha só o pingado de gente Ah, começou muito mal Precisamos vencer, meu amigo Para passar o Botafogo e fugir lá de baixo Da tabela Isso Tranquilidade, tranquilidade Botafogo está rendido, meu amigo Vai incendiar o jogo Não Ai, porque eu toquei, meu amigo Que vacilo Por enquanto o Botafogo O Havaí dominando a partida aqui Estou percebendo que a gente joga melhor fora de casa O que é em casa? Em casa é um sacrifício, cara Deixa eu lembrar Deixa eu ver se eu lembro o resultado aqui Primeiro jogo em casa Perdemos o Potafogo para a linha de 1x0 Vamos jogar na vila Empatamos 0x0 na vila Bate, 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 bate Bate, ai Vamos jogar na vila Empatamos 0x0 com o Santos na vila Grande resultado, né? Grande resultado Depois fomos jogar contra o CSA fora de casa em Alagoas Vencemos por 2x0 Olha só, fora de casa Eita, agora Olha o gol Ai, meu amigo Olha a chance que a gente está perdendo, meu amigo Botafogo está louquinho para entregar o jogo Então, voltando aqui então, né? Perdemos 1x0 para o Atraparence em casa 0x0 com o Santos fora Vencemos o CSA fora por 2x0 Depois voltamos a jogar em casa com o Cruzeiro Eita, é mesmo Lembra do Cruzeiro? Se você não assistiu as outras rodadas Está aí no canal, gente Assiste lá a rodada Vídeo número 1 e vídeo número 2 Cada vídeo são 3 rodadas do campeonato Aí lá tem todos os detalhes de cada jogo Eu lembro do jogo do segundo vídeo Jogando em casa com o do Cruzeiro A gente vencendo o Cruzeiro E sofremos um empate no final Empate sofrido, meu amigo Amargo aquele empate No final, a gente estava vencendo Olha só, para estar com 2 pontos a mais Aí sofremos um empate do Cruzeiro No final, acabou empatado mesmo Depois a gente foi enfrentar o São Paulo no Morumbi Aí o jogo do São Paulo no Morumbi foi brigado, meu amigo Ali foi disputa atrás de disputa E aí a gente conseguiu um empate Num gol contra Um gol contra do Volpi Não, do Jean O Volpi estava jogando O Jean estava jogando gol Conseguimos um gol contra do Jean Numa cobrança lá de escanteio Se não me engano Aí depois tomamos um gol do São Paulo No final também Tomamos dois gols no final Que tirou da gente praticamente O que? Um ponto Que seria o empate O outro seria uma vitória Olha só Três pontos Que perdemos no final do jogo Não, cara Faz isso, não E perdemos de 3x2 Depois fomos enfrentar quem? O Palmeiras Líder Do campeonato 100% de aproveitamento E Uma bobeira também Perdemos de 1x0 Perdemos de 1x0 para o Palmeiras Jogando em casa Se não me engano Foi em casa também A gente estava conseguindo segurar o Palmeiras E acabamos perdendo de 1x0 somente O Palmeiras continuou 100% no campeonato E a gente Acabou aí sofrendo a Segunda derrota Não, segunda não Terceira derrota, né? Perdemos para o Atlético Paranense Para o São Paulo E para o Palmeiras Ai, meu amigo Toca certo Agora a nossa chance Agora de pelo menos conseguir Três vitórias aqui Difícil Iremos enfrentar o Grêmio Que está entre os primeiros Difícil Mas vamos tentar ir Só não podemos perder Vamos somar pontos a cada vídeo Para ver se a gente consegue Pelo menos levar O Havaí lá para cima Não, meu amigo Não Lembrando, galera É Instagram do Bombapet Oficial É Bombapet Geomatrix Você segue a gente Lá no Instagram E lá tem o prêmio Do Do Puskas Você faz seu gol No Bombapet Você grava o vídeo Posta no seu Stories Do Instagram E marca lá Arroba Bombapet Geomatrix Ai a galera vai votar Se seu gol merece o Puska Ou não É divertido, gente Entre lá no Instagram E vote lá nos gols Puskas do Bombapet E se você quer participar Grava o seu gol no celular E poste no Stories E marque a gente Bombapet Geomatrix Que a gente vai compartilhar E a galera vai votar Se o seu gol merece ou não O prêmio Puskas E você também pode votar No gol da galera Ai Não tinha velocidade Pra dar o drible da vá A gente tá jogando No emulador, gente A gente vai dar esse lag Ele ficar meio lento Que a gente tá jogando No emulador no PC Por isso que às vezes Dá esse lag De ficar meio lento Ele tá fazendo transmissão E jogando ao mesmo tempo Isso Sai joga Sai joga Sai joga Não, cara Toca por cima É melhor 0x0 Por enquanto aqui Estamos somando um ponto Olha só Resultados lá Chapecoense venceu O Fluminense por 2x1 E acabou a sequência O Fluminense Grêmio 4x0 No Atlético Mineiro O Palmeiras 1x1 Com o Corinthians Aí O Palmeiras não é mais 100% Bahia 1x1 Com o Fortaleza Tá no primeiro tempo ainda O Terpanaense vai perdendo Por terção de 1x0 O Santos vai vencer No Goiás por 1x0 O Vasco Perdendo pro Flamengo De 2x0 Clássico aí Cruzeiro de São Paulo 1x1 Ceará perdeu Pro CSA Já terminou 1x0 E pronto Vamos agora somar pontos também Vamos subir na tabela Que o campeonato Tá passando E a gente tá ficando lá atrás Ah não meu amigo Chega chutando meu amigo Chega chutando cara Meu amigo Após o jogo fica assim Aí vai lá o time O time grande né Vai lá e faz 1x0 E pronto Já era Perdeu os pontos Um ponto tá bom cara Vai ser um time grande Fora de casa Ah O nosso maior problema É em casa Que não tá conseguindo somar pontos Só somou um até agora Não foi? O Cruzeiro Olha só Olha a brincadeira Olha a brincadeira Falta juiz Foi falta juiz Meu amigo Olha só Olha a brincadeira Olha só O Botafone não fez nada O jogo todinho Aí vai pro lance O filho da mãe vai Chuvernar não Que a zaga é deficiente Chuvernar não Contra ataque do Havaí agora Contra ataque do Havaí Bota pra correr Bota pra correr Isso Não cara Eita Sozinho Sozinho Aí bate Bate Bateu Ai não Meu amigo Olha cada gol perdido Esse jogo Cara Nosso maior problema É perder gol Perder um gol Com força Olha só Quantos gols foram perdidos Já esse jogo Três gols feitos Do outro lado Do outro lado Deu mais uma vantagem Tira a tinta da cara Mas ele começou a A ver olhada Fazendo o drible pra dentro Bate, bateu 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 Gol Tá lá dentro Matheus Matheus Matias Vamos vencendo o Botafogo Fora de casa E vamos subir na tabela Esse jogo aqui Não merecia perder não Esse jogo não merecia perder não E nem empatar Esse jogo era nosso Já desde o início Agora vamos segurar o Botafogo O Botafogo Vai partir pra cima Perigo É esse escanteio Essa bola Opa Foi não Não sei que tinha sido Esse escanteio A bola parada É perigosa Meu amigo Isso Chega É falando em Havaí Havaí tá subindo a tabela Né gente Havaí A gente pegou Havaí Porque Havaí Era o lanterno lá embaixo Enfraquecido Mas o Havaí tá subindo Tá vencendo aí as partidas Vai subindo aos poucos Tira essa bola Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira essa bola Tira essa bola Tira cara Tira Meu amigo Que sufoco Que sufoco Meu amigo Pachou entrou No dia do Botafogo Que sufoco Ali atrás Oxe Impedido Esse VAR Meu amigo Esse VAR Olha só O Botafogo Tá começando a apertar Meu amigo Tá tirando o gol Limpado do Botafogo Vamos esperar Aqui no contra-ataque Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira essa bola Aí Tira essa bola Sai goleiro Sai que é tua Vladimir Sai jogando Sai jogando rápido Olha a cagada Que o goleiro ia fazer Pra quem Meu amigo Pra quem Chegamos aos 30 minutos Oxe Agora eu Nem esperar esse lance Segura Vamos segurar o jogo Vamos segurar o jogo Pelo amor de Deus Eu tenho que fazer uma tática De segurar o jogo Porque esse negócio de ficar Ofensivo direto Eu acabo tomando um gol No final Como todas as vezes Bateu Eita Defendeu O Gateto Estamos pressionando A gente não para Atrazão Se prepara Para a cobrança Do escanteio Bola cruzada Fechada Seria de saldo Também O gol seria saldo Bate Bate Ah O cara atrapalhou Na hora do chute Na hora do chute O cara atrapalhou Não Eu vou ter chegado próximo Afobei Afobei Olha o Botafogo Mas meu amigo O Botafogo Está querendo o gol Não Aqui não Passa a manhã Oxe Tinha essa bola Tinha essa bola Pelo amor de Deus Tinha essa bola Tinha essa bola Tinha essa bola Meu amigo Olha só Olha a palhaçada Não acredito não Meu amigo De novo cara Olha só Olha o vacilo Meu amigo No final De novo Rapaz Crise aqui No time do Do Havaí Não Não Cara Faz isso não É fogo Né Meu amigo É fogo Tomar gol No final Mais um jogo Mais dois pontos Perdidos Toca Toca a bola Toca a bola Meu amigo Fichimaria Que raiva Rapaz Bate Bate Ah Não Meu amigo Oxe Ah Que raiva Cara Ó Último lance Do jogo Último lance Do jogo Pra acabar Nossa Essa bola Vai Acabou Termina o jogo Empate Amargo Pro time do Havaí Meu amigo Tomou o gol Olha só Os 39 segundos De novo Cara De novo É aquele lance Que eu falei pra você Eu tenho que segurar Eu tomo gol Só no final Só no final Porque eu continuo Atacando 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 Pronto Tomou gol no final Termina aí Um a um Frustrante Vamos agora ver A classificação geral E os resultados De hoje Aqui do nosso campeonato Olha só Vamos olhar aí o calendário Sétima rodada Olha só O CSA venceu O Ceará Por um a zero O Chapecoense Dois a um Fluminense O Grêmio Fez quatro a zero No Atlético Mineiro Palmeiras Perdeu 100% Empatando com o Corinthians Um a um Bahia e Fortaleza Um a um Botafogo e Havaí Um a um O Internacional Fez três a zero No Atlético Paranaense O Santos Vence o Goiás E vai subindo Na tabela E o Flamengo Fez quatro a zero No Vasco Meu amigo E o São Paulo Venceu o Cruzeiro Por dois a um Vamos agora Para a classificação Geral Da nossa competição Olha só O Palmeiras Continua a liderança Primeiro Palmeiras Segundo Grêmio Terceiro São Paulo Obrigado Tá bem obrigado O jogo Olha o Bahia Ali também Bahia em quarto Bahia perdeu Empatou Quarto Bahia Quinto Flamengo Que vai subindo Sexto Internacional Sétimo Corinthians E oitavo O Fortaleza Nono Vasco Décimo Atlético Mineiro Décimo primeiro Atlético Paranaense Décimo segundo Chapecoense Décimo terceiro Santos Décimo quarto Botafogo Décimo quinto Havaí Continuamos na mesma posição Com uma vitória Apenas de três empates E três derrotas O Fluminense É o décimo sexto CSA décimo sétimo Goiás Décimo oitavo Cruzeiro Décimo nono E o Ceará Continua na lanterna Perdendo Os seus sete jogos Artilheiro da competição Quem? Continua Opa Everton Ribeiro Meu amigo Everton Ribeiro com seis gols Gilberto com seis André com seis Também E assistente Ramires seis Sozinho e solitário Lá na frente Eu vou dar uma ajustada No meu time Porque eu tô achando Esse time meio 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 complicado Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vou olhar aqui Zagueiro Vou arrumar meu time aqui Deixa eu ver Que eu tenho zagueiro Eu tenho Marcão e Betão Marcão e Betão Marquinhos né Marquinhos e Betão Deixa eu ver Quais são os outros zagueiros Que eu vou colocar aqui Vou mexer nesse time Eduardo Eduardo Cundé Não Fraco Só tem um zagueiro Só na reserva É só tem um zagueiro Então não dá pra fazer Muita coisa não Tô jogando com três zagueiros Também tem Ricardo aqui Também né Eu acho que esse Ricardo Aqui não tá muito bom não Cara Se eu botar Ricardo Vou botar esse outro aqui Deixa eu ver aqui Outro zagueiro Aí ó Cundé melhor que Ricardo Pronto Eduardo Cundé Pronto Luanderson Ferrares Pedro Castro Douglas 14 pontos Brizuela tá Brizuela Deixa eu ver Que eu tenho de ataque Seja melhor que Brizuela Silvana é fraco Não Silvana Qual o Silvana? Silvana é fraco Daniel Amorim Getúlio Brenner Jones Carioca Vou botar o Jones Carioca No lugar de Brizuela Perdendo muito gol na cara Matheus Martins Jones Carioca Douglas continua Esse Pedro Castro Eu acho que vou botar Outro jogador aqui Deixa eu ver se eu coloco aqui André Moritz Que também defende Mas não é bom de ataque GG Caio Paulista João Paulo Deixa eu botar Cadê? Cadê o jogador aqui? João Paulo Tá legal né? João Paulo não é Esse jogador mesmo Vai ter que ficar ali mesmo Pedro Pedro Castro é melhor Aqui cadê? Deixa eu ver o volante aqui Pra segurar ali atrás Volante É Tá bom É só isso mesmo Pra não enrolar muito tempo Vamos lá Vamos enfrentar o Fluminense Fora de casa de novo? Outro jogo fora de casa? Eita noi Vamos ganhar do Fluminense Fluminense A classificação do Fluminense Aqui na nossa tabela Deixa eu olhar aqui O Fluminense Saiu na nossa frente né? Ou tá atrás? Fluminense tá atrás Olha só Fluminense tá atrás Empatado com a gente Com seis pontos Quem vencer Passa hein? Então vamos lá Vamos enfrentar o Fluminense Fora de casa novamente Fora de casa Vamos torcer aí agora Tentar recuperar Depois desse empate frustrante Com o time do Botafogo Ganhando de um a zero Tomamos o gol No final de novo Contra o Palmeiras Não Contra o Cruzeiro Contra o São Paulo E agora Contra o Botafogo Olha só Ganhávamos do Cruzeiro Tomamos o gol Empatávamos com o São Paulo Tomamos o gol E agora ganhávamos o Botafogo Tomamos o gol Perdemos quantos pontos aí? Cinco pontos Vai pra tá lá em cima Brigando Começou Vamos lá Concentração total agora Galera chegando agora Deixa o like Pra fortalecer Vamos continuar nosso campeonato Até a 38ª rodada E veremos Quem será O campeão Espero que seja o Havaí Mais difícil Aí tem que se aplumar Se não Ai Falta meu amigo Falta perigosa Tira essa bola Pra gente tentar alguma coisa Precisamos se aplumar Se não não vai Tá mal A gente tá lá embaixo 10ª 5ª posição Sofrendo aqui no começo Vamos tentar se recuperar Falta A gente tem que montar uma estratégia aqui De segurar o jogo Vou fazer 1x0 Continua atacando 1x0 E tomar esses gols bobo Que a gente tá tomando Vacila A gente tentando sair de trás O Nense joga melhor que o Botafogo O Nense tem um toque envolvente aqui Passa alguém? Passa alguém isso? Não meu amigo Vai tocar uma fogueira pro cara Chuvou os pesados do campo Pesado Vai de cabeça Vai de cabeça Vai 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 Isso Bate Nossa meu amigo Que chute foi esse cara? Poxa vida O cara fez o mais difícil O cara fez o mais difícil Que foi passar entre os dois jogadores E dar um chute desse Pelo amor de Deus cara A gente vai ver que o Havaí tá melhorando o campeonato Olha só Isso Isso Meu amigo Não me conforme não Não me conforme não Que jogada foi essa? O cara pegou no pé errado Estou com o pé errado Sai jogando Sai jogando Não Eita Isso Ah Quer passar no meio doido Meu amigo Parece um pra ajudar Parece um pra ajudar Bate Bateu Gol Gol Do Havaí Pedro Cássio Que eu tava pensando De tirar do time A gente vai fazendo uns golzinhos Agora não pode tomar A gente vai fazer uns golzinhos Mas não pode tomar O cara precisa entender Bastante do ofício De fazer gols Vamos subir na tabela Não, cara Uff Complicado esse jeito, né Complicado esse jeito Bora, bora, bora Pegar a bola Tô chegando de bobinha Ai Eita Essa Boa Tira, cara Galera Não se esqueça do Instagram Se siga a gente lá no canal Se siga a gente no Instagram E participe lá da votação Do Gol Puskas Galera Manda o vídeo lá E você vota Se o Gol Merece ou não O Puskas Que que é isso, meu amigo Pegando ouro Entregando ouro Faça isso não, cara Faça isso não Isso, bora Isso, tranquilidade Não, pai Não, faça isso, pai Vai chutar ovo na ilha Pra quem lembra Dos primeiros Pets de Playstation 1 Vai chutar ovo na ilha Contra-ataque do Havaí agora Pode pintar o segundo gol Pode pintar o segundo gol Se fizer o segundo gol A gente tá feito no jogo, meu amigo Se fizer o segundo gol A gente tá feito no jogo Muito toque de bola Ah, muito toque Aqui, ó Não adianta você querer fazer O negócio é esse É tentar entrar com bola e tudo Porque chutar Esses chutes Esses chutes escrotos Aquele desses jogadores Meu filho Você viu lá, né Fiz toda a jogada bonita Puxei dois na linha de fundo Quando foi chutar O cara mandou lá na bandeirinha Lá na bandeirinha de escanteio Então você já sabe como que é Pra fazer gol É dentro do gol Tem que ficar tocando, tocando Até tentar Ter uma chance bem clara Pra poder fazer Mesmo assim, erra, né Contra o jogo do Botafogo Você viu O jogo do Botafogo Com os gols A gente errou debaixo do gol Da trave Praticamente Né Vários Vários Você tem noção Fluminense 0x0 Ou 0x0 Não, 1x0 pra gente Quero dar ponto pro Fluminense Fluminense tá em crise Fluminense tá em crise Isso Pênalti Não, foi falta, cara Me empolguei Foi falta Foi falta Olha só Olha só, olha só Olha só Será que faz? Será que eu consigo fazer um golzinho aqui de falta? Não, vou botar Douglas, né Douglas é o cara Cadê o Douglas? Pronto Douglas Olha só, olha só Olha só, olha só O gol, hein Ah É difícil É difícil, cara Você jogar no emulador Conseguir fazer gol de falta Porque tem esses lags que dão no PC Aí você não consegue ajustar direito pra fazer Dá pra jogar, né? Mas pra você ter precisão Precisão é difícil Isso Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira essa bola Tira essa bola Isso Tranquilidade, meu amigo Que ali Acaba o primeiro tempo Estamos vencendo, hein Mas isso não é Isso não garante nada Olha o jogo do Botafogo Olha o jogo do Cruzeiro Olha o jogo contra o São Paulo Isso não garante nada Nosso problema é o final do jogo Tira Acaba o jogo, Juiz Pelo amor de Deus Acaba esse jogo Tira Agora acaba, né? É, por enquanto estamos subindo aí Estamos chegando a nove pontos Vamos olhar aí como está a classificação lá embaixo A rodada Olha só O Botafogo tomou 4x0 do Grêmio Olha só Em casa Goiás e Chapecoense 2x2 O São Paulo tomou 4x0 No Internacional, meu amigo Do Morumbi Fortaleza vai vencendo O Atlético Paranense Por 1x0 O Palmeiras vencendo Bahia Jogão, hein Palmeiras e Bahia 1x0 Atlético Mineiro 0x0 Com o Flamengo CSA perdendo para o Santos Por 2x1 Corinthians 2x0 no Ceará O Vasco venceu O Cruzeiro por 1x0 Rapaz, São Paulo tomou 4x0 No Morumbi do Internacional O Palmeiras vencendo o Bahia Jogão ali Briga entre as primeiras posições O Bahia está surpreendendo Esse campeonato No Brasileirão também Você vê que o Bom Aperte é bem real mesmo Como a gente atualiza todo dia Quase todo momento Então a gente vai melhorando O nível dos jogadores Conforme o Brasileirão Então se o seu time Está em primeiro lugar No Brasileirão Certamente o Bom Aperte Vai ser um time bom Para jogar Por exemplo, Flamengo Flamengo e o Bom Aperte É uma bala, meu amigo Opa, botando o Lorne na casa Chuta Bateu Fogou, fogou Ai, meu amigo Ia dar uma bike ali agora, viu Ia dar uma bike Oxe, o Agenor que está no gol Onde é o Muriel, meu amigo? Botou o Agenor Essa máquina é complicada, hein A máquina faz cada mudança Aí no time Botou o Agenor no gol Tendo o Muriel Situação complicada, né, gente O Muriel aí O goleiro aí Sendo rebaixado E o irmão dele lá Eleito o melhor goleiro do mundo, hein Que situação em casa Como ficará o Natal em casa, hein Um lá todo feliz E o outro lá meio Deprimido Vai Bora, bora Isso Isso Vacilou Ah, não Eita Isso, isso É o gol Chuta, chuta Chuta, meu amigo Chuta, cara Chuta Oh, my Meu Deus do céu Meu amigo O cara Olha só Que lance foi esse A chance de fazer o segundo gol, cara Pelo amor de Deus Olha só Que dificuldade é essa, hein Havaí Pelo amor de Deus, hein Vou botar o jogador pra treinar Meu amigo Cara, quantos lances Três lances Fazer o gol Não conseguiram fazer o gol Rapaz, esse cara aqui Que situação, meu amigo Ela tá rindo aí, cara Esse time aqui Pelo amor de Deus Mas vamos brigar aí Estamos vencendo o jogo O Endurk aí quando chegar perto do Vai ser só bicudão pra área, viu Vou segurar a bola Vou segurar o jogo Não quero saber, não Cuidado, Luiz Não quero saber, não Final do jogo Vou segurar Porque não vou ficar atacando mais, não Porque Experiência mostra Estamos lutando pra não cair Não é essa situação que eu queria Eu queria estar lutando por títulos Eita, defendeu Mas chutou pelo menos um gol, né Jânio Scarió Não chutou no gol, né E pelo amor de Deus Esse Matheus Matias aqui Se eu não me engano Ele tá dando bola fora toda hora Bora, bora Sozinho, sozinho, cara Sozinho Só abriram Ah, não Vai dar tão Chuta Chuta Ah, meu amigo Que pé ruim esse cara, viu Olha só Sozinho de novo Olha só Não adianta, cara Semida no gol Não vai O cara não acerta É aquele cara que tem o pé torto mesmo Tem o pé torto Não vai Aí sai tocando A bola chega bem Partiu Carregou Marcação dura em cima Nossa Nossa Nervosismo Chegando no final do jogo Começa a se complicar Mas é assim mesmo Eu jogando online Qualquer jogo online De futebol Eu tomo gol no final Só Eu tomo gol no final Não sei Parece que eu relaxo no final Tô ganhando Beleza Tá acabando Aí eu dou aquele relaxamento É onde eu tomo gol Olha só Não sei o que acontece não Tira, tira essa bola Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira essa bola Olha só Já tá chegando no final Você vê como Parece que bate o desespero Bate o desespero Automaticamente Olha só Tira essa bola Tira Tira Ai, se essa bola passa Isso Briga aí Segura a bola aí Segura pela mão de Deus Segura a bola aí Segura essa bola aí Segura aí Segura Ah Vacilei ali Nível 6 estrelas Isso, isso, isso Vai, vai Olha o segundo gol Olha o segundo gol Ah não Meu amigo Faça isso não 34 minutos Olha só Perigo da Nauta Xerifão ali É loiro ou careca Não entendeu Eita Fluminense a perdida em campo Fluminense a perdida em campo Falta disso Vamos com calma 36 36 minutos Com calma Com calma Isso, isso Vamos tocar a bola Tocando a bola Isso, toca embaixo Toca embaixo Isso O ator do gol O autor do gol Não Perde a bola não, cara Eita Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque do time do Fluminense Tira essa bola Tira essa bola Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tira essa bola aí Isso O cara chegou pra dar Botar a hora na casa Bateu Ah, tava impedido Mas É que eu for asando Tivemos 39, hein 39 minutos Vamos segurar Vamos segurar pra ganhar esse jogo Subindo a tabela Segura a bola Segura a bola Isso, segura a bola Isso Vamos fazer que nem Denilson Na Copa do Mundo Segura a bola aí Pelo amor de Deus Não, você isso não Eita Câmbio de habilidade do Nenês Pra segurar Nenê Soltou o turbo Nenê Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira essa bola Tira Ah, fez falta em cima Graças a Deus 44 Vitória do Havaí Eita Nenê na corrida Ah Acabou 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 Acaba, juiz Acaba, juiz Até empatar, é Eita, juiz Termina esse jogo, cara Olha só o perigo Olha o perigo Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Não Não Vai ter dado estourão, meu amigo Tira essa bola Pelo amor de Deus Tira, tira, cara Tira 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 Acabou Meu amigo Bateu o desespero final aqui Vitória do Havaí Estamos subindo na tabela Aqui, meu amigo De novo Olha só Parece que o time Como vai no final Meu amigo É o campeonato mesmo Fica jogando, né Quando tá acabando o jogo Aí o time vai pra cima E a gente tá em levada pior Nisso Vamos olhar a classificação Salvando aqui Pra gente continuar depois No próximo vídeo Vamos dar uma olhadinha lá Na classificação geral Agora Vamos olhar primeiro aí Quais foram os resultados Olha só O Vasco Venceu o Cruzeiro Por 1x0 O Grêmio Fez 4x0 No Botafogo Goiás 2x2 São Paulo Tomou 4x0 No Internacional Fortaleza 2x1 O Atlético Paranaense Fortaleza vai subindo na tabela O Havaí Venceu o Fluminense Por 1x0 Palmeiras 3x0 No Bahia O Flamengo Venceu o Atlético Mineiro O Santos Venceu o CSA E o Corinthians Venceu o Ceará O Ceará tá mal, meu amigo Vai ser rebaixado o Ceará A classificação geral, né Vamos pra classificação geral Quem tá lá em primeiro lugar Palmeiras Em primeiro Grêmio Em segundo Os dois estão brigando Pau a pau E o Flamengo vai subindo Primeiro Palmeiras Segundo Grêmio Terceiro Flamengo Em quarto Internacional Em quinto Corinthians Em sexto São Paulo São Paulo tomou 4x0 Mas tá ali ainda Tá em sexto lugar O Bahia que deu uma queda O Bahia caiu pra sétimo O Fortaleza vai subindo A força do Nordeste aí Chegando em oitavo lugar Em nono Vasco Décimo Santos Que vem subindo, meu amigo O Santos lá embaixo Vem subindo Décimo primeiro O Chapecoense Décimo segundo O Atlético Mineiro Décimo terceiro O Havaí Subimos duas posições Décimo quarto O Atlético Parnaense Décimo quinto O Botafogo O Fluminense Ficou na décima sexta posição E na zona de rebaixamento Temos CSA Goiás Cruzeiro E Ceará Olha só Cruzeiro e Ceará Ainda não venceram No campeonato Artilheiro Quem continua Olha só André do Grêmio É o novo artilheiro Do Brasileirão André do Grêmio Olha só Vamos agora para o assistente Ramires do Bahia Continua lá Com seis assistências Beleza? Então vamos enfrentar Quem agora? O Grêmio, meu amigo Eita, nós Vamos enfrentar o Grêmio Cadê o Grêmio aqui Na tabela, né? Cadê o Grêmio? Olha só Vamos enfrentar o Grêmio agora Último jogo do Grêmio 4x0 no Botafogo O penúltimo jogo do Grêmio 4x0 no Atlético Mineiro O antepenúltimo jogo do Grêmio Cadê o Grêmio? 5x1 no Goiás Meu amigo Cadê o outro aqui? Aqui perdeu, né? Cadê? Não, cadê o Grêmio aqui? Cadê o Grêmio? 2x2 Olha só Os últimos três jogos Os últimos três jogos do Grêmio 5x1 no Goiás 4x0 no Atlético Mineiro Cadê ele aqui? 4x0 no Botafogo E agora iremos enfrentar ele Jogando em casa O nosso pesadelo É jogar em casa Com o time do Grêmio O time do Grêmio Que tem o artilheiro no campeonato É Tá brigando lá Na classificação Não é só Invicto no campeonato Sete vitórias Um empate Brigando pelo Palmeiras E o Palmeiras vai enfrentar quem No campeonato? Meu amigo Vai ser um jogo difícil O Palmeiras vai enfrentar quem? Pra gente fazer um comparativo Não, aqui não Fazer um comparativo aqui O Palmeiras Que tá do outro lado Brigando lá O Palmeiras vai enfrentar O Atlético Parnaense Mas olha só Jogo dificílimo, meu amigo Jogo dificílimo Vamos ter que fazer milagre aqui Jogar contra o Grêmio O Grêmio que vem De goleadas, né? O Grêmio vem de goleadas Fazer o quê? Goleadas O time do Grêmio Vamos rezar, né? Jogando em casa Até agora Jogando em casa Quais foram os resultados Jogando em casa? Perdemos pro Atlético Parnaense 1x0 Empatamos com o Cruzeiro E 1x1 E se não me engano O Palmeiras Perdemos pro Palmeiras Foram três jogos Com duas derrotas E um empate Se não me engano O Palmeiras foi em casa Que aí perdeu Eu não me lembro Mas eu acredito que sim Três jogos Duas derrotas E um empate Não vencemos em casa ainda As nossas duas vitórias No campeonato Foram fora Com o CSA E contra o Fluminense Mas vamos aqui Segurar o Grêmio agora, né? Deixa eu segurar o Grêmio Grêmio Sem passar o primeiro tempo Sem tomar a gole Tá bom Sossegadinho aqui Só esperar o tempo passar Sossegadinho Um ponto aqui É lucro, meu amigo Um ponto aqui é lucro Um ponto é lucro Um ponto é lucro Defendeu o goleiro Meu amigo A hora é duro é defender agora, né? Tá cada vez que eu dar Mas a duro é defender Cebolinha Ó, o Luciano tá jogando Cadê o Cebolinha? Cebolinha tá jogando não? Cebolinha? Espera que não Nem vi Nem vi Cebolinha tá jogando não Ih, sai jogando Anderson Nosso volante, meu amigo Tocou pra quem? Jones, Carioca Deu uma nova Vitalidade ao nosso ataque 7 minutos aí Precisa estar uns 40 minutos 7 minutos de jogo ainda Meu amigo O tempo não passa O tempo não passa Quando o Grêmio, meu amigo Grêmio é invicto Goleou os últimos 3 times Que tentaram Ó, Luciano Luciano Tira essa bola Tira essa bola Com calma Com calma Vamos jogar Sai jogando Com calma Isso Não, só dá Grêmio No jogo, meu amigo Só dá Grêmio Tira Ai, juiz Nossa, meu amigo 12 minutos Só tira Essa bautilha Segura 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 Sai jogando Tranquilo Sai jogando Isso Sai jogando Não, cara Só dá Grêmio, cara Só dá Grêmio Agora a Grêmio Tá dominando o jogo Olha o detalhe dela André O artilheiro do campeonato Eita O artilheiro do campeonato Mostrando suas credenciais Olha só Puxou e chutou Quem merecia entrar? O que, Galvão? Tava louca, meu amigo Quando a gente pedia Que o jogador assinasse o gol Esse merecia a assinatura E aí, sai tocando O importante é não tomar gol, hein Se empatar 0x0 Tá no lucro Pegar um time aí Que tem os melhores ataques do campeonato Goleando todo mundo A gente tá lá embaixo Tentando subir Humildemente Oxi Merece o gol Merece o gol Ai, meu amigo Fez o cara Vixe, mas Quebrou a costela do zagueiro do Grêmio Quebrou a costela do zagueiro do Grêmio O time do Grêmio O time do Havaí vai querendo aprontar Tiro do Havaí quer aprontar Meu amigo Eita Isso Olha só Olha só Ah, não Vai Eita Sem goleiro Sem goleiro, meu amigo Sem goleiro, cara Oh, meu amigo Perdeu a chance Sem goleiro Ah O Grêmio é muito A gente tá dando trabalho pro Grêmio, hein Por enquanto A gente tá dando trabalho pro Grêmio Isso Ah No corte Nossa, é nossa, hein É nossa Nossa Lógico que é nossa Por segurança Ele começa lá atrás Aí Trinta minutos Tá Até o Ah Paulo Vitor pegando tudo lá atrás Vamos chutando aos pouquinhos Vamos segurar o jogo Segurar o jogo, né É o Grêmio É o Grêmio Novo gol O melhor gol Que você já viu Ai, não Meu amigo Chuta pra escanteio Não, cara Meu amigo Liga agora, hein Segurar a cabeçal do André Balada Segurou Calma Não Faça isso não, cara Isso, isso 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 Não Tocou curto Curto, meu amigo Rapaz, segurou o Grêmio primeiro tempo Segurando esse jogo Dois Se falar Que o Palmeiras Tá vencendo lá E o Grêmio Parte pra cima, né Já tá 0x0 O Palmeiras Porque se falar Que o Palmeiras Tá ganhando lá Negócio complica Olha só Se puder fazer um golzinho Se puder fazer um golzinho No Grêmio O que eu queria nessa vida Nessa live Hoje é fazer um golzinho No Grêmio O que eu quero nessa live É fazer um golzinho No Grêmio Por enquanto Por enquanto Um empate E uma vitória Melhor live Por enquanto E um empate E uma vitória Já que não vamos perder Nessas Nessas rodadas De três jogos Porque toda rodada A gente perdeu, né A primeira A gente fez Quantos pontos Na primeira Fizemos quatro pontos Uma derrota Um empate Uma derrota Um empate E uma vitória No primeiro vídeo No segundo vídeo Foi o que? Foi Empatamos o primeiro Com o Cruzeiro O outro foi um ponto só No segundo vídeo O segundo foi mal Só foi um empate Empatamos com o Cruzeiro Em casa Aquele gol no final Perdemos pro São Paulo E perdemos pro Palmeiras Então isso aqui Já não é Isso aqui já tá melhor Do que o segundo Que só foi um ponto Aqui já fizemos Quatro pontos nesse vídeo Isso tudo que eu quero na vida Tudo que eu quero na vida Fazer um gol no fundo Ai Você acha que Aqui é Bahia Meu amigo Aqui é Bahia Vamos ver Vamos ver os resultados Por enquanto Olha os resultados Olha só O Fluminense venceu Goiás Flamengo 1x1 com Botafogo Bahia 2x1 com Ceará Palmeiras tá vencendo São Paulo vai vencendo Fortaleza Já percoense 0x0 com Ceará Cruzeiro 0x0 com Atleto Mineiro Internacional 2x0 com Vasco Coríntios venceu O Santos por 3x2 Fluminense venceu lá E o Palmeiras vai vencendo O Palmeiras vai vencendo Até de Parnaense Então o Grêmio Vai pra cima Vai pra cima agora Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar sufocar Aqui o Grêmio Por enquanto Primeiro tempo já foi Segurando aqui no sufoco Mas já foi Sai meu irmão Tira 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 Deixa eu chutar não Deixa eu chutar não Pelo amor de Deus Tira essa bola Tira Isso Rapaz Por que eu botei esse novo zagueirão aí O negócio foi Falta disso Falta disso Falta disso Isso Não Tira Sai jogando com calma Sem afobação Sem afobação Sem afobação Isso Sem afobação Sem afobação Isso Ah tá impedido Tá impedido não Chega um Chega um Chega um Chega Chuta Ai o cara pegou o pé Meu amigo É pra ter sido pênalti ali O artilheiro do campeonato Tá tendo facilidade Não O artilheiro tá tendo facilidade Aqui não Marcação cerrada Em cima do artilheiro do campeonato André balada Meu amigo Fim de festa pra você aqui Fim de festa pra você André balada Aqui não é open bar Aqui não é open bar Ó o time do Havaí vai chegando Olha só o time do Havaí Ó o time do Havaí Ó o time do Havaí Chega um Chega um Oxi Que confusão foi essa Eu pensei que a bola sobra pra mim Meu amigo Estamos complicando pro time do Grêmio Complicando pro time do Palmeiras Mas sofrermos aquele gol Vai o time do Grêmio Tá sofrendo aqui É boa a vitória Tá bonito Isso é uma vitória Vou ficar feliz Quando a gente pegar um vídeo De três rodados E fizer três vitórias Aí sim Mas vamos segurar aqui É o Grêmio É o Grêmio Rapaz abriu um negócio Na tela minha aqui Tira essa bola Tira Tira Falta Chegar aos 20 minutos 20 minutos Zero a zero Estão se segurando O Grêmio Vai ficando pra trás O Palmeiras O Palmeiras Tá vencendo O Palmeiras Vai se garantir Na primeira posição Isso Ai não Rapaz É pra ter Se afobado Não Não Cara Só Não O cebolinha Tá no banco Eu acho que o cebolinha Tá no banco Desculpa aí Não, cara Não, meu amigo Eu não acredito nisso, não Não acredito nisso, não, cara André Balada, cara Não acredito nisso, não Vacilo das alas Olha só o vacilo Olha o vacilo Não acredito nisso, não, meu amigo Poxa, desanimou agora Eu peguei uma crise de tosse aqui Até desanima agora Até desanima agora Balada, só teve duas chances no jogo Uma ele fez e a outra Tem chance não, cara Poxa vida Desanimou agora, hein Desanimou Vai o Grêmio, né Não Tira bola, tira bola, tira bola Mata Isso Tentar um empate, né Fazer o quê Mas difícil, cara Não tem time pra empatar com o Grêmio Não tem Difícil Rapaz, desanimou agora, hein Desanimou Desanimou, desanimou geral Mais fácil que a gente faz o segundo Olha o segundo o Grêmio Vladimir salva Ah Desanimou geral Desanimou geral Desanimou geral O time do Havaí Meu amigo Olha só Até Vladimir engolindo o Peru Desanimou geral Aquele gol Ah, na hora do chute, meu amigo O cara tirou Perdido em casa Perdido em casa de novo, hein Não temos sorte em casa Abriu na ponta São sete jogadores na marcação Vem a chance Abriu espaço Pate pro gol A bola vai pelo ali E no fundo O bandeira marcou Esquentei Encaro a marcação Pediu Recebeu Ah É, meus amigos Somamos quatro pontos Nesse vídeo Um empate Um sabor de derrota Não Depois vencemos O time do Fluminense E agora somos derrotados Em casa Pelo Grêmio Vice-líder do campeonato E agora ficou mais Vamos fazer um golzinho Vamos fazer um golzinho Vai, vamos fazer um golzinho Só pra Mas ainda não Tem que passar o jogo todinho O Grêmio é muito capacitado Já vai chegar aqui com seis pontos feitos E não perder dessa forma que perdemos aqui, né Tomamos aquele golzinho Numa falha Depois tomamos outro gol Numa outra falha Duas falhas Que entregou o nosso resultado Pope tá, Juiz Pope tá Fim de jogo O Grêmio vence o Havaí Fora de casa E segue na briga pelo título E nós Amargando lá embaixo O fundo da tabela Vambora Fazer o que? Fazer o que, né? Vamos dar uma olhadinha lá Pra ver como está a classificação Olha só Vamos lá Tabela, né? Primeiramente Tabela Vamos ver a rodada como foi O Corinthians fez 3x2 no Santos Fluminense 1x0 no Goiás Flamengo e Botafogo 1x1 O Bahia fez 2x0 no Ceará O Bahia volta a vencer O Palmeiras 3x0 no Treparnaense O Grêmio 2x0 no Havaí O São Paulo venceu o Fortaleza por 2x0 O Chapecoense 1x1 com o CSA O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 1x0 O Internacional fez 4x1 no Vasco Beleza? Então vamos lá Olha só Nossos próximos jogos Bahia Corinthians E Fortaleza No próximo vídeo teremos Bahia Corinthians E Fortaleza Vamos pra classificação geral agora Olha só Palmeiras Primeiro lugar Em segundo lugar O Grêmio O Palmeiras só tomou 3 gols 3 gols em 9 jogos Primeiro lugar Palmeiras Segundo Grêmio Terceiro Internacional Em quarto São Paulo Em quinto O Corinthians Em sexto Flamengo Sétimo Bahia E oitavo O Fortaleza Você vê que ali Do sétimo ao primeiro Seis pontos Seis pontos Tiram a vantagem Um do outro Do sexto Do sétimo Ao primeiro O Fortaleza tem 14 pontos O Vasco Tem 13 O Atlético Mineiro Tem 13 O Santos Tem 11 O Chapecoense Também tem 11 A décimo terceiro O Havaí A gente continua na mesma posição Mas melhoramos Estava em décimo quinto Chegamos aí em décimo terceiro Melhoramos duas posições Em relação ao último vídeo A Terpense tem 9 Fluminense 9 Em décimo quinto Décimo sexto Botafogo E os quatro times Que estão sendo rebaixados Tem o CSA Em décimo sétimo Goiás décimo oitavo Cruzeiro sem vencer ainda Em décimo nono E o Ceará Em vigésimo Olha só A gente tem 9 pontos Vamos supor que nos outros Três jogos A gente vença os três jogos A gente já pula para o oitavo Né Espero que a gente consiga aí Bons resultados no próximo vídeo E consiga subir na classificação Beleza Então vamos lá Assistência Quem que é o líder Trelles e André Os dois artilheiros aí Do Brasileirão Olha o Trelles Do Internacional E o André Do Grêmio Que marcou o gol Conta a gente Né Fazer o que E o assistente Ramires do Bahia Continua soberano Lá com 7 pontos 7 assistências Beleza galera Então Vou finalizando o vídeo aqui Muito obrigado Deixa o like Não se esqueça aí De assistir os próximos vídeos Se você não assistiu O capítulo 1 E o capítulo 2 Está lá os outros jogos Para você ver Cada bizarrice que aconteceu Os gols que a gente leva Na bizonhice Beleza Vou ficando por aqui Agradeço a presença de todos Muito obrigado aí Pelo like Se você se inscreveu Hoje no canal Acompanha aí Conteúdo direto De Bomba Pet O link desse jogo Está na descrição Você pode baixar E jogar no seu Playstation 2 Ou no seu PC Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado Até mais Tchau 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 Tchau